Lucas, me conta uma história. Você começou no mundo artístico aos 8 anos de idade. Isso mesmo. Hoje você aos 30. Tá feita. Isso, mas não tem nem 28. Tá com quantos anos, Lucas? Eu tô com 12. 12. Bom, você acabou de fazer... Vai fazer 13, então, né? Vou fazer 13 esse ano. Vai fazer 13 esse ano. E no outro, 14. Amém, senhor. 14. É. Entendeu? 14. Eu vou computando aqui. Mega sucesso, carrossel. Mega. Mas antes, o que você já tinha feito antes, Lucas? Então. Eu comecei com 8 anos no programa Silvio Santos, PSS, junto com o meu pai. Tá. Com 8 anos eu já vinha fazendo vários outros tipos de trabalho, mas o Silvio Santos foi o abre as portas assim pra mim, que eu comecei a gostar mesmo da área televisiva. Tá. Aí depois o Silvio, eu fui pra Record. É verdade. Eu não gostei dessa parte, o Lucas. E você tem que ficar comigo. Esse é o Silvio. E você foi pra outro. Legal, você avisando. Esse é o Silvio. Esse é o Silvio. Tem que te avisar. Tem que te avisar. É o Silvio Kiko. O Silvio Kiko. Você também. Agora responde pra ele como o Silvio. Responde pra ele como o Silvio. É, mas você vai vir pra cá, vai pra lá. Mas você... Você é meu cover, né? Você tá... Mas você, você precisa engrossar sua voz. Mas você tá com a voz fina. Vai vir pra cá, vai vir pra cá, vai vir pra cá. Deixa eu falar. O Silvio... Você é o Silvio mariquinha. Quando não. Quando o Silvio tinha 12 anos, o Silvio falava assim. Por exemplo, o Silvio chegava porque o Silvio, por exemplo, ele tinha vários amigos. Lombardi, tudo moleque. Sei. Aí o Silvio chegava e falava assim. Chegava pro Rock. Rock, vamos jogar bola com voz de moleque. Vai vir pra cá, vai vir pra lá, vamos jogar uma bola? Aí. Era assim. Aos 12 anos. Esse negócio de imitar Silvio Santos é uma... Quem não imita ninguém, fala eu imito Silvio Santos e se dá bem. É verdade. Imite Silvio Santos. É. Vai. Ai, ai, ai. Agora sim. Todo mundo entendeu? É uma mistura de Silvio com Nelson Rubens, né? É quase. Ok, ok. Ok, ok. Que mulher vagabundo. Ele veio aqui pra me trollar, esse moleque. Ei, ei.